Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha com mais uma aula gratuita de Física ou Matemática. Vamos aí, na UERJ 2016, primeiro exame de qualificação, questão 26. Um sistema de codificação, AB, apresenta o algarismo dos nascimentos de uma pessoa e CD, um número de mês de nascimento. Nesse sistema, 30 de julho, então 30, julho é o mês 7, então mês 07, fica desse jeito aí, tranquilaço, corresponde a, é a mesma coisa que fica desse jeito aí. Estou traduzindo. Admito que uma pessoa com o dia dado de nascimento obedeça a seguinte condição, A mais B mais C mais D é igual a 20. O mês de nascimento dessa pessoa é. Bem, a gente tem que entender que isso aí tem um número mínimo possível e um número máximo possível. Qual o menor número possível? O menor número possível é se esse bonitão aí nasceu no dia 1º de janeiro e a soma de todos os algarismos, 0 mais 1 mais 0 mais 1, vai ser igual a 2. O menor que você vai conseguir isso. Qual o maior número possível? Bem, vamos pensar num dia altão, 31, poxa, a soma é 4, não adianta. Que tal 29? 29, a maior soma possível, tranquilo? Porque você está com o maior número possível aqui. Aqui, não adianta você aumentar porque 30, 39 não bate, né? Você jogar aqui pra 3, o máximo que você vai ser 31. Então, o maior que você consegue é que esse cara tenha nascido no dia 29. Qual o maior mês possível? Bem, os meses vão subindo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setembro é 9, beleza? Outubro é 10, a soma dá 1. Novembro, 11, dá 2. Dezembro, 12, dá 3. Opa, o maior é 9. Então, não dá só pra dizer o dia, como também, dá pra saber o mês, como também o dia que ele nasceu. Porque, ó, pra soma da 20, você vai estar justamente no maior número possível, que é 9 mais 9, 18, mais 2, 20. Então, você descobriu que o cara não somente nasceu em setembro, como você disse também que dia que ele nasceu pra ser isso aí, ó. Então, letter B is the right letter em homenagem a John Lennon. Gente, probleminha pra colocar isso aí numa playlist além da UERJ, né? Não vou colocar isso na playlist de aritmética, não. Eu vou colocar isso na playlist de raciocínio lógico. É uma questão mais pra você raciocinar do que pra você fazer conta. Porque a conta, gente, é uma conta bem tranquila. Vamos combinar? Bem...